A seguir, programa Clique Noite, oferecimento Porto Seguro. Chegou o Clique Mac. Tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas, agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac, você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já cliquemec.com. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assisa. Hoje nós vamos conversar com o professor da FGV de Liderança e Gestão de Pessoas, o Maurício Vieira, que é palestrante também. Hoje está aqui na CISA, vai falar um pouco sobre como desenvolver o feedback para melhorar a equipe do trabalho. Boa noite, meu querido Maurício. Obrigado pelo carinho da entrevista. É um assunto que gera bastante dúvida. Bastante. Como você pode desenvolver o feedback? Primeiro, vamos falar sobre o tema. Como que a gente pode explicar esse tema? Como desenvolver o feedback para melhorar a equipe do trabalho? Legal. Normalmente, as pessoas, quando falam de feedback, acreditam que é uma simples conversa entre líder e liderado. Porém, quando essa conversa acontece de uma forma não estruturada, não usando uma metodologia e não sabendo conduzir, a gente pode trazer resultados desastrosos, tanto para o líder como para o seu liderado e também para a sua empresa. Porque, a partir do momento onde você não consegue dar um feedback bem feito, mostrando os comportamentos que esse liderado está tendo, que não estão legais, que ele precisa melhorar, esse liderado começa a se desmotivar, a autoestima desse liderado cai. E, muitas vezes, a empresa acaba perdendo esse liderado, esse funcionário, que, de repente, é um grande talento que a empresa tem. E a empresa vai perder pelo simples fato dessa conversa não ter acontecido de uma forma adequada. Então, feedback nada mais é do que uma conversa entre líder e liderado, entre um chefe e um funcionário, para falarmos de algum comportamento, que esteja legal ou que não esteja legal. E o que eu mais acredito nessa ferramenta, que é uma ferramenta tão falada e tão utilizada dentro das empresas, porém, se você procurar nas livrarias, livros que falem especificamente sobre feedback, você vai encontrar pouquíssimos. Livros de liderança, livros de coaching, que é um assunto moderno, um assunto que está sendo muito falado no mercado, você encontra pilhas e pilhas de livros. Mas um livro que fale especificamente de feedback, você vai encontrar muitas dificuldades. E se encontrar ainda um livro de feedback, poucos vão ser os livros que vão te ensinar a conduzir essa conversa com o seu liderado. Então, o que eu vou trazer hoje aqui, nessa palestra, é mostrar um pouco da metodologia, mostrar para as pessoas que existe, sim, um passo a passo a ser seguido, para que a sua conversa aconteça de uma forma tranquila, que você consiga desenvolver os seus liderados e fazer com que ele melhore os seus comportamentos e se desenvolva na sua carreira. Existe limite do líder e do liderado dentro desse feedback, dentro dessa conversa? Existe, na realidade, assim. Eu entendo que uma conversa entre líder e liderado deve sempre ter respeito, honestidade. Eu entendo que o líder precisa sempre querer ter a vontade ali naquele momento de ajudar, de auxiliar o seu liderado. De repente, ele está tendo algumas dificuldades, algum comportamento que não está adequado e ele não está sabendo como lidar com essa situação. Então, sempre tem que ter uma conversa respeitosa. O que a gente vê em alguns casos, muitas vezes o líder tentando diminuir o liderado, falando coisas inapropriadas, coisas que vão diminuir de novo a autoestima, deixar a pessoa triste, chateada. Então, não existe um limite. Acho que tem que ter uma conversa franca, aberta, bem direcionada para o comportamento que não está legal, mas sempre com essa vontade, com esse desejo de ajudar o nosso liderado. A gente pode dizer que o feedback está dentro de um modelo motivacional? Seria uma ferramenta ou seria um capítulo, se a gente falar em livros, dentro de um assunto, quando a gente fala motivação de equipe, motivação de grupo? Com certeza. Na realidade, o que eu falo é assim. Se eu tivesse que dar um treinamento falando sobre liderança, provavelmente, se eu tivesse pouco tempo para falar de liderança, com certeza eu falaria quase que todo o tempo sobre feedback. Então, o feedback é sim uma ferramenta motivacional, trabalha muito esses aspectos comportamentais do nosso liderado, e uma vez que a gente trabalhe de uma forma adequada, com certeza a motivação vem, o desempenho desse funcionário vai melhorar, ele vai trazer melhores resultados para a equipe, para a empresa, para o setor onde ele trabalha. Dicas valiosíssimas para o ambiente de trabalho e os convidados dessa noite aqui na CISA estão sendo presenteados com a palestra do Maurício Vieira, muito bacana. E eu tenho certeza que vale a pena você se informar mais, porque hoje é um assunto de suma importância em qualquer departamento, questão do feedback, esses encontros, saber como está a pessoa, apoiar, claro, levantar os problemas daquela pessoa para que o resultado para a empresa e para o próprio indivíduo também seja o mais satisfatório possível. Meu querido Maurício, obrigado pelo carinho, ótima palestra. Obrigado. E leva o abraço carioso para todos da FGV. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. E que noite, mais uma edição do Conexão Assis. A semana que vem a gente se volta. Até lá. Chegou o Clique Mac. Tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac, você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já. Clique Mac. 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 Chegou o Clique Mac, tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já cliquemec.com E é o setor que está segurando o emprego. Não demitiu, ele manteve o emprego. Depois importância econômica, 92 bilhões de faturamento. Depois qualidade do serviço. Está incorporado na vida das famílias brasileiras e paulistas o supermercado. Nem que seja para ir tomar um cafezinho. Então está incorporado na vida. Respeito ao código do consumidor. Relações de consumo. Respeitando o consumidor ambiental. Assinatura na COP21 dos cuidados de sustentabilidade. Responsabilidade social com o aprendiz, com os projetos sociais. Então é uma alegria. E outra coisa, confiança no Brasil. Uma feira que deve movimentar nesses quatro dias 5 bilhões de reais de negócios. Tecnologia, máquinas, equipamentos. O que há de mais moderno. Dezenas de países aqui também presentes. Então a gente fica muito feliz torcendo para que o setor possa crescer. Porque com isso cresce o emprego, cresce a área econômica e social. E por isso fizemos o decreto. Dando 30 dias, além do prazo normal. Mais 30 dias para o recolhimento do ICMS. De todos os negócios realizados nesses quatro dias aqui na feira. Governador, o governo federal perdeu uma grande chance de valorizar o segmento. Já que o setor reclama de péssima infraestrutura, de portos, ferrovias, rodovias. Má gestão, alta de juros, alta do dólar. Olha, eu vejo que se a gente analisar os países que crescem. Os países que crescem tem política fiscal severa. Não pode gastar à toa, tem que ter rigor fiscal. Política fiscal dura. Política monetária, juros baixos. Hoje até um fenômeno novo, juros negativo em muitos lugares. E política cambial, moeda competitiva. Porque nós vivemos num mundo onde o comércio exterior é cada vez mais relevante. É isso que nós temos que fazer. Política fiscal dura. Baixar, na medida do possível, a carga tributária. Política monetária, juros baixos. Para estimular o empreendedorismo e não o rentismo. Pessoa viver de capital. E política cambial para o Brasil poder ter mais competitividade. E o que você destacou? Infraestrutura e logística. E isso responde muito rápido. A construção civil gera muito emprego. Então, se você fizer metrô, trem, porto, aeroporto, saneamento básico, é emprego rápido. Eu diria que dois setores podem ajudar nesse momento a retomada do emprego. Exportação, comércio exterior e rapidamente também infraestrutura e logística. Isso ajuda o conjunto da sociedade. Governador, nós falamos para o BC. Quais as conquistas que a região teve nos últimos 12 meses? Olha, nós vamos inaugurar nos próximos dias mais um poupa-tempo. Que é o poupa-tempo de Mauá. Então, mais uns dias estamos inaugurando. Nós tínhamos 25 poupa-tempos. Hoje são 76 poupa-tempos. Que é o serviço público melhor avaliado do país. O Rodoanel, que colocou a BC na melhor esquina do Brasil. Que você vai até o aeroporto de Cumbica e o porto de Santos, sem passar por São Paulo. Estamos terminando já o Rodoanel Norte. Saúde com os novos hospitais, AMES, Rede Lucimontoro. Educação com as novas ETECs, FATECs, que são faculdades. Via rápida emprego, para a pessoa poder rapidamente se recolocar no mercado de trabalho. Saneamento básico, segurança pública, que inegavelmente melhorou. Tem muito ainda a ser feito, mas os índices de criminalidade caíram. Enfim, um conjunto de fatores. O que precisa agora é o Brasil retomar o seu crescimento. Só para eu encerrar, governador, perdão. Nós estamos com o Orlando Morano, deputado estadual, que é ao seu lado. Conquistar São Bernardo é a menina dos olhos do governo do estado? Olha, aqui não é aspecto eleitoral. Governador não tem candidato. Mas quero dar aqui um depoimento do espírito público e da capacidade de trabalho do Orlando Morano. Teu prazer de conversar hoje com o deputado estadual Orlando Morano, vice-presidente da APAS Orlando. Prazer tê-lo no programa. É um evento incrível que mostra a força realmente do setor em todo o país. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez a participação e a presença aqui sua e, consequentemente, do Clique Noite. Você tem acompanhado todos os anos, já não me recordo se é o sétimo ou oitavo ano, de 32 edições da Feira e Congresso Internacional da APAS. Então, pra nós é um privilégio saber que o Grande ABC estará vendo o que acontece aqui no Center Norte nesses dias, nesses quatro dias de evento. lembrando que é a maior feira de supermercado e de varejo do mundo. E eu fico muito orgulhoso, não por ser vice-presidente, mas por poder trazer isso pro nosso estado, pra capital de São Paulo, trazendo oportunidades, lançamento, conhecimento, inovação. E este ano o tema é oportunidade, que é o que o Brasil está precisando, de novas oportunidades. vivemos um momento difícil da economia, mas o setor de supermercado continua perseverando. Fomos um dos poucos setores da atividade econômica que não demitiu. Mantivemos aí no estado de São Paulo 512 mil postos de trabalho, não tivemos novas contratações, mas não tivemos demissões. Se você comparar o que acontece lá no nosso Grande ABC, em São Bernardo do Campo, principalmente o número de empresas que fecham, empresas que demitem, é muito alto. O setor de supermercado tem conseguido superar até o presente momento essa dificuldade que passa o país e mantivemos os postos de trabalho. Esperamos que tenhamos uma resposta da mudança da política atual e, consequentemente, essa resposta venha na economia e o Brasil volte a crescer, que possamos continuar e devolver os empregos que foram perdidos, aliás, recentemente divulgado, fecharam-se 12 milhões de postos de trabalho depois que a presidente Dilma foi reeleita, o que é uma tragédia para o país, mas nós somos o time dos otimistas e é por isso que estamos aqui, mais uma vez, realizando um grande evento com a presença aproximada de 80 mil pessoas, uma expectativa de faturamento de todos os negócios que estão aqui na Feira da APAS da ordem de 6 bilhões de reais. Fomos, mais uma vez, agraciados com a presença do governador Alckmin, que esteve na abertura do evento e você pôde entrevistar pelo que você me falou. Então, para nós, é um dia de uma semana de bons momentos, de boas oportunidades. Agora, Orlando, justamente falando um pouco sobre a presença do Alckmin, mas eu quero me deter mais ao questionamento que nós fizemos com ele no meio da coletiva, sempre aquela loucura coletiva, qual a presença do governador, que engrandece ainda mais o evento. E eu perguntei para o governador se São Bernardo, a sua candidatura, a sua possível eleição, seria como uma menina dos olhos para o governo do Estado. E ele disse que ele daria ali o depoimento dele, que na verdade o que importa é seu espírito público e sua capacidade de trabalho. Então, em cima disso, eu gostaria de a gente abordar um pouquinho e falar sobre essa confiança que o governador tem na sua figura. Timir, é importante resgatar, eu fui candidato a prefeito em 2008, fizemos uma eleição muito dura, levei para o segundo turno, não fui o vitorioso, venceu as eleições o Luiz Marinho do PT. Em 2012, até a convite do Serra, fui coordenar a sua eleição na capital, não tinha um desejo claro da cidade de mudança e hoje, sem dúvida nenhuma, tenho um desejo claro de mudança na condução do país e também da nossa cidade em São Bernardo do Campo. E o maior incentivador desta minha pré-candidatura é indiscutivelmente o governador Geraldo Alckmin. Política não é uma decisão solitária, tem que ser sempre uma decisão de time, de grupo. E uma das primeiras pessoas que consultei o ano passado ainda sobre a possibilidade de disputar as eleições, foi o governador Geraldo Alckmin que deu total apoio, incentivo, motivação, aliás, ajudou inclusive para que pudéssemos assumir a condução do PSDB na cidade de São Bernardo do Campo. Então, o governador sempre foi o grande incentivador deste projeto, tenho buscado construir uma perspectiva nova para a cidade e sempre alinhado com os seus pensamentos, sobre as suas convicções e sobre as suas sugestões. Então, o Alckmin é, sem dúvida nenhuma, o grande fiador desta nossa candidatura, não poderia esperar outra resposta dele. Aliás, quero agradecer ao governador que, nas poucas horas vagas disponíveis, nos recebe fora da agenda de governadores, sim da agenda do homem público, Geraldo Alckmin, para nos alimentar sempre com uma palavra importante e, acima de tudo, com a sua boa experiência. Então, fico muito feliz do governador ter aí falado sobre a importância deste nosso projeto, hoje como pré-candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. A Feira Apas continua do lado de fora onde nós estamos, tem mais imagens para mostrar desse grande evento. Agora, Orlando, o que a gente pode dizer do senhor, maior opositor em São Bernardo, em que se diz também oposição à própria prefeitura, nas últimas duas eleições, ser um candidato de apoio, que foi o caso do Alex, o atual deputado federal, e também um apoiador, o próprio Eduardo Cunha, que hoje é afastado como presidente da Câmara. É claro que isso, no contexto eleitoral municipal, vai pesar muito quando chegar a hora, realmente, da validação de quem é quem. Admir, eu sempre... Eu tenho uma experiência um pouco maior na vida pública, fui vereador a primeira vez em 96, depois fui reeleito em 2000, e eu sempre tive um pragmatismo de que quem quer buscar sucesso, busca o sucesso na vida pública, falando com a sociedade, com as pessoas. Eu, quem me conhece sabe, eu não fico cuidando da vida dos meus concorrentes. Eu só tenho uma convicção de que as pessoas têm boa memória. Os seus feitos positivos são lembrados, os feitos negativos também serão lembrados. Então, eu acho que a sociedade terá oportunidade de fazer a escolha, a democracia é isso. Eu pauto a minha conduta de vida pública pelas minhas iniciativas e, principalmente, sempre procurei fazer uma política de resultado, levando as pessoas o resultado prático que elas precisam. E nunca me preocupei, nunca pautei em ficar cuidando da vida dos meus oponentes e dos meus concorrentes. Espero de fazer o meu melhor, espero de que a nossa mensagem, o nosso programa possa chegar em todos os lares. E, principalmente, com um compromisso, um objetivo claro de fazer com que São Bernardo volte a ser a cidade do emprego, a terra das oportunidades, que é o que a cidade mais quer. São Bernardo só foi e se tornou essa cidade maravilhosa porque ofereceu emprego, oferecia oportunidades. Isso está indo embora hoje. Este é o nosso compromisso, resgatar para que possamos fazer a São Bernardo o que queremos. a São Bernardo, o que você precisa e trazer o emprego que, infelizmente, o atual governo deixa embora. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso compromisso. Sucesso. Obrigado pelo carinho. A gente torce para que todo ABC possa escolher o seu candidato e que a cidade realmente tenha um prefeito para ajudar a desenvolver lá o nosso querido grande ABC. Ótima continuidade de APAS. Obrigado, Lando. Eu que agradeço, Edmir. Mais uma vez, obrigado por estar aqui na APAS 2016. Um grande abraço a todos vocês. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Chegou o Clique Mac. Tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac, você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já. Clique Mac.com E hoje ficou muita alegria e muito entusiasmo. Nós estamos aqui na Roda das Figueiras acompanhando a inauguração de mais uma unidade delana do Grupo Alca. A quinta unidade, a segunda do ABC, Santo André, São Caetano, mais três em São Paulo. E ao meu lado, Gisele Pacheco, arquiteta, que era um grande beijo da minha amiga, que já fazia algumas semanas, né? A gente não se via. Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Sempre nos grandes eventos, é muito bom. E é bom para a gente conhecer as novidades de várias marcas, né, Gisele? E a Delano, que é uma das principais do Brasil, é importante também. Importante. Acho que para nós especificadores, né? E com toda essa mudança do país, do perfil do cliente, eu acho que a gente tem que ter todas as marcas, a gente tem que conhecer os produtos, porque cada fornecedor, cada loja, ela tem o seu ponto forte, a sua beleza, ou é um material que é exclusivo da marca. Então, por isso, a gente tem que ter todo esse conhecimento para poder, assim, ofertar, né? Passar para o cliente e especificar. E a Delano é mais uma no hall das minhas lojas preferidas, né? E que a gente leva para o cliente, traz para conhecer e trabalhar. Se bem que, quando a gente fala de empresas grandes, no caso da Delano, assim como outras marcas super conhecidas aqui mesmo, em Santo André e tal, a gente sabe que é muito a cabeça do dono, a forma como ele trabalha, né? Porque às vezes a gente vê uma marca, uma unidade da mesma marca, dando problemas em Salvador, e aqui é com uma excelência incrível. E a gente conversando com o Ícara, a gente percebe que ele leva isso, né? Na vida dele, muito a sério, né? Isso faz toda a diferença, porque pode ter franquias, a gente pode comprar unidades, franqueados, mas assim, o que faz a diferença realmente é o dono, é a equipe, aquela equipe que te puxa para a loja, né? Então a gente tem o Ícara, tem a Kelly, que é fantástica, os vendedores. A equipe dele é muito boa, né? Muito, muito. Muito boa, e é uma equipe jovem, né? Eu acho que isso faz toda a diferença para a gente, porque eles estão, sabe, correndo contra o tempo, eles têm uma proposta diferente, o Ícara deu para perceber pelo discurso dele na loja, como é uma pessoa que está para mudar, está para nos atender, mas é uma pessoa de fé, é uma pessoa de visão, é uma pessoa de valores, eu acho que isso faz toda a diferença. Está focada no cliente, que é a preocupação de vocês, né? Como ele disse, é quem paga o salário dele e dos funcionários, é o cliente. E paga os nossos também, né? Porque, na verdade, é o cliente que faz a diferença também para nós. A gente tem o trabalho porque tem o cliente, então a gente precisa apresentar o melhor em todos os sentidos, né? Grande beijo. Bom sempre te ver, viu, minha amiga? O prazer é meu, tá bom? E parabéns a Delano, ao Ícara, à Kelly, obrigada pelo convite e sucesso na loja nova. A todos, e um grande beijo para você, obrigado. E a gente traz agora com muito carinho a Mirna Tanaka, minha querida arquiteta, um grande beijo, Mirna, boa noite. Sempre elegante, né? Ai, muito obrigada. Sempre. Um batonzão vermelho, linda, né? Mostrando energia, alegria, um pouco disso. Eu estou aqui definindo um pouco do que é a Mirna, né? Não é isso? É verdade. Tem que ter muita alegria, né? Tem que ter, né? É, bom humor é fundamental na vida. Em qualquer segmento. Em qualquer segmento. É verdade, Mirna. Vamos falar, então, de bom humor, de boa festa, né? Um bom, um ótimo clima. E falar da marca, da qualidade. O que você está achando tudo que você está ouvindo da nova Delano agora, através aqui, a quinta unidária do Grupo Alca? Olha, eu me surpreendi porque essa nova Delano, com novos conceitos, novos materiais, por exemplo, os acessórios internos, feitos em acrílico, que dá essa transparência muito legal. As terragens também, todas foram alteradas, uma excelente qualidade. Agora, também, com essa novidade que eles estão usando a fórmica fundida no MDF, também, que nós tínhamos uma grande dificuldade de usar a fórmica, mas eles usaram uma nova técnica, que ficou muito legal, também. E também a novidade interna, um acabamento em linho, que ficou, assim, com uma aparência bastante elegante e dá uma sensação até de conforto, assim, de um cuidado maior com nossas roupas. Você gostou do que vinha, então, da Delano, através aqui da quinta unidária do Grupo Alca? Sim, eu já... A surpresa foi bem agradável. Foi bem agradável. E eu também já trabalhei com a Delano e também me surpreendi... Você já especificou bastante a marca, né? Já espeifiquei. Mas, graças a Deus, eu tenho, assim, um resultado bastante positivo. A entrega foi correta, no prazo certo. A montagem foi perfeita. Foi tão perfeita que eu falei assim, vou fazer um teste. Eu só com o dedo, abri a porta do armário, só com o dedo. Deslizou tranquilamente. Falei assim, nossa, que perfeição. E também, durante a montagem, sempre passa um supervisor analisando, começou tudo perfeito. Então, eu acompanhei a montagem, além do supervisor também ter acompanhado. Achei super legal isso, entendeu? De ter todo esse suporte para o profissional ficar mais tranquilo. E a gente conversa com o Ícara, que é o proprietário aqui do Grupo Alca, a gente consegue sentir uma segurança impressionante. Uma determinação difícil ver no empresário. Então, isso é fundamental para vocês, minha irmã. Para todo cliente, claro, mas para vocês que têm essa relação loja e cliente. Vocês estão nesse meio do caminho aí, né? Fazendo esse jogo. E ele tem um pensamento bastante positivo e está bastante otimista com esse novo conceito, com essa nova linha e transmitindo toda essa segurança. É claro que isso também nos faz sentir bastante seguro em relação ao material, ao produto, que a gente possa transmitir isso para o cliente. Então, o cliente pode ficar tranquilo. E a loja está bonita, né? Maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Vários ambientes, dois andares, um belíssimo ponto aqui na Roda das Figueiras. Sim, nossa, é um ponto maravilhoso. Beijo. Beijo. Obrigado pelo carinho, sempre, tá bom? Sempre bom encontrá-la, viu, minha amiga? Obrigado. Mirna Tanaka, a gente continua aqui na Festa da Adelana, hoje em Santo André. Programa Clique Noite, oferecimento Porto Seguro.